NECO BODY SHITRAN EY Máxima do que Lába De barra da encrenca É o INERBIAD JJTZ Vos dobe top com os conflô diabólico Entro no buff, mou é pra fazer To com meu IG que é leu elite Le colonizei, só me chama de wey Nos pesteu Nike e diz a no mate E pra equilibrar dela vô de Chanel Mandaram diga mas não me ouvi Caguei pra tipo e que te escreveu Enquanto falta pilha eu vou me pilha Estenda o meu mano que é para ajudar Não adiciona por ti disso eu já sei Chora e só reclama tô sem pra gravar Toco no ponto eu sou poético Esse flow juro eu preciso do médico Tudo assim ainda fica eu sou diabético qualquer choro Eu tô lá tipo cosméticos Nas track nunca acaba tua leva uma vida que quer esbuete Essa baby não me dizem nada Mas não é só money que me deixa até Sou easy, sou mesmo as vezes Porque eu acho que me fica bem no pé Tudo tá mais acessível pra se falar Menos desde que comecei a corromper Tipo o álcool etílico vai doer Mas é tudo verídico o que é base A minha prática já complicou Mãe relaxa acontece e é típico porque Eu to com que eu sou só bicho Não é justo vejo o body was atenta Segui o fluxo t-shirt rasgada tipo Sou mendigo é chifa não toca vai estragar o tecido Simplístico é bue To com o i da liderança Kevin no volante E o carro tá gritando Tua luta pra ter num benz enquanto esse Muda esta luta que é pra meter É tudo trash Eu como sigo tendências Sem o líquido tá caindo frequência J.K. 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 Tome até dica J.Kiz e lhe explica Boy fez não pega mas nós somos fita Essa tropeira só foca na guita Tome num bila, sapato e adidas É mata panga mas curtida prima Porque a polo cuta tipo um gajujima Onde estão cascados Tua chegada China Mó flota é pois seca Devo tá com a higina A gui desertaram da babi Mas é aquela faz parte da vida A nossa luta já não é de granizes A nossa luta agora é cavidade Madafaka nego eu tô na boxe Não tô reais ou tô com o dealer Com pisar dos cana tão vi Temos que se tirar para nos ser zedado Mas aquela eu mando pro fac Peto cribilha tô tipo Tupac Fazenda arte tô tipo Tupac Sem arte no vivo tô tipo Tupac Pra eles madafaka mando fac Querem minha cabeça tem que ver aqui No bloco tô sempre na placa Mostramos a placa Nós somos assim Percurso me ensina mais como é destino Rotina repleta de muito conflito É força o plexo ou pode dar bico Portas confundido Um amigo que pousa comigo Monho do quilhamba Cascuba de brada no beat Inclusive os que já tem fama Se tiveres dúvida atraso e me chama Big feste possa outra hora e a dama Considerado motivo de trauma Me mata o debilho sem tempo pra cena Vem vou te contar uma cena Tava no quarto com a tua pequena Um gajo fez que é um gajo lhe rema Eu tô no beat enquanto boi renas Quando eu for riche me chamam Tipaca Tive tantos casos em Bucano Maca Nunca serão fortes tipo a Lengor Vanda Papa Puxa a vada sem mão tira estalo Por ser bem fudido a peixe e palo Tiram sempre um balo Quando gravo mambo Malota confirma Tá aqui do meu lado Ei! Trouxe algo de novo pra minha city Quem lê que lama? Tchau 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 Tchau